TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra TVC Rio Carnaval na TV é o Núcleo de Carnaval da TVC Rio que agora tem a disposição daqueles que se interessarem pelo nosso canal e pelo nosso programa um aplicativo na internet que esse aplicativo facilita você e qualquer parte do mundo assistir o nosso programa ou outras programações que você se vê em ser alessado então é só botar TV Comunitária Rio e baixar o aplicativo e ver o programa na hora que estiver marcado por exemplo, o nosso programa ele vai ao sábado às 8 horas da noite e tem duas reprises eu tenho um domingo às 10 horas da manhã e domingo às 16 horas mas enfim, hoje o papo é direcionado à ponte aérea do samba aonde eu venho desenvolvendo um trabalho junto aos compositores porque eu tenho diversos amigos compositores embora as escolas de samba estão à disposição é só mandar um e-mail para o carnaval na tv arroba gmail.com tudo bem manda lá inclusive as pessoas os assessores de imprensa que estão enviando algumas notícias eu tenho colocado na página do tvriossamba.com onde cada escola tem um link hoje eu estou aqui na Boêmia, Girajá fui convidado pelo Ribeirinho, meu amigo de longas datas inclusive gravei com ele e Luiz Mário que fazem parte dos compositores do Brasil mas eu estou aqui com o Barreto Barreto Baixada Barreto Baixada? Barreto Baixada Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos assistindo Barreto Baixada Barreto, escuta só a gente estava conversando em off aqui porque a gente estava saboreando aqui um delicioso peixe com molho de camarão não é não, cara você falou que em São Paulo tem um grupo de compositores do Brasil em São Paulo tem em Minas, tem no Rio Grande do Sul e como eu estou desenvolvendo esse trabalho e quero justamente fazer o churrasco com a ponte aérea do samba os gaúchos já vão ter uma conotação muito legal, não é verdade? Ah sim, o nosso projeto já está em cinco estados que é São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Rio de Janeiro esse é um projeto de unificação à classe dos compositores do Brasil é um projeto que vem tirar nossas músicas do papel e a gente dá vida nas nossas letras por quê? Por ano a gente grava dois sambas seis meses o samba, tem um caderno com a letra de cada compositor então a galera que vem nos visitar para assistir acompanha a letra do caderno Ah, porque já tem a letra Sim, tem a letra e aí os colegas também que são os compositores acabam aprendendo o refrão e a música do colega também porque todo mundo fica com o caderno na mão porque o objetivo do compositor é fazer a música do outro compositor realmente da vida e a música é só da vida quando todo mundo chega junto no refrão e aí contagia geral porque o samba é essa energia, essa alegria e graças a Deus tem um ano e sete meses de projeto com muita luta, com muita determinação, muito amor, muito carinho a gente graças a Deus está conseguindo avançar e poder mostrar aí o nosso objetivo que é mostrar nossas obras que a gente compõe aí é na voz do próprio compositor, né? É claro, claro, claro É como eu digo, muitos até têm uma certa dificuldade para cantar mas assim, o próprio compositor Ele é compositor Ele chega... Engraçado É que a maioria dos compositores chegavam tímidos, muitos tímidos, né? Assim, sem graça para cantar e tudo mais Hoje, quando bota uma câmera dessa, grande assim, reportagem Pessoal de rádio, televisão, aí chega para... Como é que eles já estão cheios de rádio? É, rebola na frente da câmera e tudo Tá perdendo, tá perdendo E a galera que estiver acessando aí, se puder acessar a nossa página do Facebook é Compositores do Brasil A nossa patente aí, o nosso destino é levantar essa bandeira aí que se chama Samba de Raiz Samba no Brasil, é por isso que o ponte aérea do samba se encaixa e o carnaval na TV também se encaixa porque muitos compositores aqui são compositores de samba e enredo Sim, sim Entendeu? Então a turma aqui é muito grande de samba e enredo Agora, aproveito a oportunidade para perguntar já que hoje é domingo É o segundo domingo do mês, não é isso? Sim, sempre o segundo domingo do mês a partir de duas horas da tarde A gente está aqui no Boêmio de Irajá em frente à estação do metrô do Irajá O nosso evento, a entrada é franca Quem puder, traz um quilo de alimento não perecível Por quê? Porque a gente doa até mesmo para os próprios músicos que vêm tocar Às vezes, né? Sabe como é que é músico, né? A gente tem uma ralação É, uma ralação E às vezes o cara leva aquele dinheiro ali para a sua casa e sempre falta um algo E quando você traz o alimento você está ajudando essa pessoa, né? A se tornar, ter uma vida melhor lá para a família dela lá Eu até faço uma colocação É o seguinte Eu acho, eu acho que nos velhos tempos havia muito espaço para que os músicos pudessem mostrar sua obra fazer seu trabalho não só divulgar o trabalho dos outros mas também ganhar um din-din na noite A gente está numa expectativa muito grande que o cassino volte, né? Sim Porque se o cassino voltar muitos artistas vão poder atuar e por outro lado vai haver muito turista e da mesma forma os locais aonde que pode colocar músico botar um ou dois para cantar pode aproveitar justamente essa galera toda Concorda comigo? Sim, com certeza A galera vai ter um campo maior de trabalho para as pessoas poderem mostrar suas obras, né? O povo, eu acredito assim o povo está muito sofrido muito carente, né? Com isso tudo que está acontecendo no nosso país é crise, é o governo é aquilo outro então o povo está precisando um pouco de alegria Isso, um pouco de alegria a gente está aqui para levar alegria felicidade as pessoas para sambar um pouquinho sorrir porque o samba é uma união é uma união de pessoas simples que batalham pelo simples o nada assim, digamos a felicidade um pouco da felicidade muita música poética sim, para poder mostrar o trabalho aí acaba as pessoas interagindo sambando curtindo curtindo uma boa letra e assim nós somos uma família de verdade é uma família de compositores nós somos 35 compositores aqui no Rio de Janeiro e a gente é uma família anda todo mundo junto e assim graças a Deus todo mundo que chega aqui no projeto sai daqui e diz ó, no próximo estaremos juntos e a gente está aguardando todos vocês também comparecer que é todo segundo domingo do mês Ô Barreto eu acho o seguinte como o programa tem quase uma hora acho que serão perto de 30 compositores para cantar cada compositor canta dois samba isso de repente esse programa vai valer por dois não é verdade? ou então eu vou dividir para domingo nos outros programas porque vai ser muita música com referência ao fato de você falar que a política, a crise, não sei o que a crise até pegou o Luiz Mário porque o Luiz Mário fez um samba que foi lá da caneta dele não é louco? verdade, verdade o samba até é muito bonito do Luiz Mário que fala sobre a caneta e fala sobre isso daí que está acontecendo aí, né? e você estava falando do outro até do do rap, né? que fala umas coisas inteligentes sim e o samba também tem muito samba com letra inteligente ah, sim não é? o samba você tem um assim assim que você te toca muito? quer dizer sem desmerecer os outros não, sim a gente tem eu tenho 186 sambas escritos e assim a gente sempre tem um, dois, três, quatro qual é o teu preferido? ah, sim preferido para dizer assim eu tenho uns quatro assim que eu amo muito, né? e assim um que eu estou gostando muito é até esse que eu fiz com meu amigo Ribeirinho ah, o Ribeirinho? a gente já está no oitavo samba junto e graças a Deus a nossa parceria deu muito certo que a gente está fazendo um samba um por mês mas a cada mês que a gente faz um samba vai ficando um melhor do que o outro e esse samba abraço a todo mundo inclusive ele cantou lá ah, gravou, cara isso abraço a todo mundo ontem à noite estava no programa ele diz eu não sou ninguém abraço a todo mundo abraço aquele que tem fé e aquele que nem está aí para o mundo abraço a quem é doutor faxineiro, mendigo e vagabundo eu falei você vê só eu falei estava ontem porque a gente está gravando aqui no domingo entendeu? sol e coisa e tal um sol até bonito gostei ah, o dia está lindo mas o programa está indo ao ar no sábado à noite como ontem foi sábado e eu gravei com a federação de blocos com o Eduardo Avarenga que é o presidente como deu 40 minutos então os outros 20 eu coloquei só Luiz Mário e Ribeirinho do samba e inclusive esse samba que é parceria sua com o Ribeirinho sim, parceria minha com o Ribeirinho legal, né? abraço a todo mundo é o nome do samba poxa, está todo mundo gostando desse samba porque é um samba que fala muito de humildade de um ser humano de luz que veio para abraçar é, porque está faltando muito é isso as pessoas são muito egoístas só pensam em si esse projeto foi criado justamente por isso eu participei de dois projetos de samba e o samba infelizmente é... hoje não tem organização por isso que está essa bagunça aí no meio do samba você não vê ninguém chegando novo no samba e acontecendo no pagode aconteceu aí o ferrugem o mumuzinho mas no samba mesmo não aconteceu nada há 30 anos há 30 anos não acontece nada por falta de organização eu acho que tem muitos sambas lindos que estão na gaveta por isso surgiu esse projeto eu participei como eu disse de dois projetos de sambas autorais onde não me enquadrei porque as coisas só é bom quando é bom pra todo mundo então aqui nos compositores do Brasil você que tem música pode chegar porque aqui você tem vez pra poder mostrar o teu trabalho porque aqui o que é igual pra um é igual para todos não tem esse negócio de não que o do fulano é assim e do ciclano é assado aqui é igual pra todo mundo o compositor aqui tem vez e a nossa estrela maior se chama samba e ponto o resto é vaidade é um bom recado pra que outros compositores possam se agregar ao grupo e de repente aumentar esse grupo com certeza mais conquista né sim com certeza quanto mais portas mais portas vão se abrindo porque sempre um compositor tem uma porta em algum lugar pra poder mostrar o trabalho e a gente como é um grupo unido todos vão chegar no seu evento na sua festa no seu aniversário e todo mundo chega junto e é uma alegria total dessa família que se chama compositores do Brasil é por enquanto vocês estão vendo aqui tá tudo atrás o pessoal tá ali tá todo mundo aí chegando tá almoçando aqui a peixada tá rolando um peixe com pirão meu irmão que o negócio tá dando até sua dor né tava bom né é verdade com esse sol aqui eu vou aproveitar tal negócio né sempre um amigo falando pô Carlinho não esquece lá e coisa e tal vou mandar um abraço pro meu amigo Nelson D. Dias que é um amigo de mais de 30 anos e também falar do evento do Kleber que vai rolar lá no Clube Caxiense então eu tenho que eu tenho que chegar e falar do meu amigo então esse evento amanhã e depois quer dizer domingo e segunda 20 e 21 de outubro é um é uma feira de beleza vai ter mulher bonita de montão porque Caxias não é fácil então lá vai ter sobre cabelo sobre estética sobre podologia sobre tendências e também workshop então o local é Clube Recreativo Caxiense Rua Manuel Vieira 200 é 397 397 é 397 no centro de Duque de Caxias sorteio de brinde na Franca então aí Kleber tá um recado eu vou gravar lá na segunda-feira no dia 21 e o Nelson também de ter dias falou que vai estar lá nessa parada então é isso aí meu amigo e a gente se encontra lá Kleber o Kleber até ia passar aqui pra conhecer o trabalho aqui dos compositores mas em razão de uma festividade lá de família ele não pôde tá dado o recado daqui pra frente vai ser só o compositor cantando isso e eu já vi você dando ali como vai rolar esse evento é o compositor levanta fala a sua obra diz o nome dos parceiros e ali ele executa o samba correto? isso aí isso aí porque às vezes você dá a voz ao compositor o cara quer pegar o microfone e quer levar pra casa eu falo mesmo não pode então tem que ter uma direção e aí essa é a nossa direção levantou fala o nome da música o tom da música o nome dos colegas que é parceiro e taca fogo canta seu samba porque tem muitos compositores então não dá pra deixar recado nem nada porque tem outras pessoas envolvidas também sempre filmando os nossos sambas porque é através da filmagem que a gente vai criando as nossas melodias e dando realmente vidas nos nossos sambas é por isso que a gente ensaia e ensaia e toca o samba seis meses pra que ele fica afiado pra que a gente no final do ano venha gravar o nosso CD porque por ano a gente grava o CD inclusive vai ser no segundo domingo de dezembro todos vocês estão convidados vai ser uma grande festa vai estar a galera aqui de São Paulo de Belo Horizonte a gente vai homenagear muitas rádios vou convidar também o Carlinhos pra gente homenagear o Carnaval TV aqui o Carnaval na TV porque a gente vai fazer uma homenagem também pra essa TV aqui tão bacana que tá nos dando aqui essa oportunidade de poder estar mostrando aqui o nosso trabalho pra todos vocês que estão aí do outro lado venho convidar no segundo domingo do mês o lançamento do CD dos compositores do Brasil no Boêmio de Irajá a partir do meio dia em frente à estação do metrô de Irajá é isso aí é isso aí Barreto você fez uma grande colocação a TVC Rio que é a TV comunitária do Rio de Janeiro ela abraça todas as causas que se dirigirem à nossa TV então vai rolar aí nesse espaço aí pra depois a gente voltar com os compositores cantando vai rolar uma 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 vinheta dando o nosso e-mail as pessoas de repente querem colocar um programa lá e ver como é que faz pra colocar o programa é só participar então a TV comunitária Rio é o nosso site né TV comunitária ponto Rio ou o aplicativo TV comunitária Rio direto então é isso aí Barreto daqui um pouquinho a gente volta deixar pode deixar claro então eu vou deixar o número eu vou deixar o número aqui pra contato que alguém tiver alguma dúvida quiser participar do projeto entra no contato 021 o número é 99738 6868 repetindo 021 99738 6868 falar com Barreto Baixada o cara não é baixinho não o cara é alto hein mas é baixada ela é baixada fluminense é então é isso aí a gente volta já tamo junto minha família Música 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 TVC Rio, a cidadania faz e acontece. Continue assistindo o Núcleo de Carnaval do Rio. Uma boa tarde a todos. Vamos mandar aqui o nosso recado, né? Nós somos uma família de compositores do Brasil Que defende a bandeira do samba Filhos dessa pátria, mãe gentil Que não perde a esperança É essa família aí. E eu vou chamar aqui o nosso primeiro convidado Osmar Rosa. Boa salva de palma aí, porra, Mar Rosa. Boa salva, meu povo. Uma alegria imensa estar presente aqui nessa mesa maravilhosa. São poetas. E compositores do Brasil. Vou tentar dar um som da minha autoria. Amor e nada mais, dá o maior. Osmar Rosa é o autor. Um, né? Amor e nada mais, só com amor se vive em paz. Eu quero amor de nada mais, só com amor se vive em paz. Eu quero amor de nada mais, só com amor se vive em paz. Eu quero amor de nada mais, só com amor se vive em paz. O amor é igual a flor, a gente tem que cultivar. É preciso de carinho, para o amor não se acabar. E quem tem seu grande amor não queira nunca amar no ar. Olha que o amor verdadeiro é difícil de encontrar. Eu quero amor de nada mais, só com amor se vive em paz. Eu quero amor de nada mais, só com amor se vive em paz. O amor na vida é tudo, nada existe neste mundo que possa nos privar de amar um só segundo. O amor é o problema, vamos insistir no tema. Amor e nada mais, sem amor não temos paz. Eu quero amor de nada mais, só com amor se vive em paz. Eu quero amor de nada mais, só com amor se vive em paz. Amor e nada mais, só com amor se vive em paz. Eu quero amor de nada mais, só com amor se vive em paz. Só com amor se vive em paz Porque eu quero amor e nada mais Só com amor se vive em paz Porque eu quero amor e nada mais Porque eu quero amor se vive em paz Porque eu quero amor e nada mais Só com amor se vive em paz E agora, meu querido, Boa tarde a todos, eu me chamo Cláudio Luz O nome da composição é oferenda Cláudio Luz e Dilson Negão Ó o maior O cabrito fugiu com o tremendo do salseiro 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 Cadê o tremendo do salseiro O cabrito fugiu com o tremendo do salseiro O cabrito fugiu com o tremendo do salseiro E molhei-se um bebê Há quase um ano minha soja lá em casa Nascido de bota na noite atrasada A coisa também aparece piada E sem oferenda não fiz o uso nada Até uma mancha que estou bem em frente Fim no braço e dentro da gente Cobrando pensão, sendo muito insolente Sabe, oferenda a caminho para o valente O caminho fugiu Fim no braço e dentro da gente O caminho fugiu O caminho fugiu Fim no braço e dentro da gente Música O caminho surgiu, o tremendo do salseiro O caminho surgiu, o tremendo do salseiro O caminho perdoa que estava aqui, tem polícia no terreiro O caminho perdoa que estava aqui, tem polícia no terreiro O caminho fugiu, foi tremei no meu salseiro O caminho fugiu, foi tremei no meu salseiro Cadê o ferenda que tava aqui, devolindo o seu perigo Cadê o ferenda que tava aqui, devolindo o seu perigo Boa tarde, adoro Chiquinho, coeta, é maior, tudo logo Música é samba, me chama que eu vou O samba é barulho, cara Rola a noite, madrugada, vai até o som raiar Tem também samba de dia, não vou ter com a Maria Hoje eu vou pagodear Sou malandro, sou parceiro, igual todos os partideiros Pelo samba eu tenho amor Jogo chave pra voar, eu sou partideiro da cor Eu sou bom pra queira a dor O samba é que essa é minha alma Minha aura se embala Vai meu corpo incendiar Corre esse meu samba Não esqueça que eu sou bomba Você pode me chamar Me chamar Me chamar que eu vou Me chamar que eu vou Pagodear Me chamar que eu sou o pesquim Mas na frente eu partideiro Contra o povo pra samba Me chamar Me chamar Me chamar que eu vou Pagodear Me chamar que eu vou Pagodear Me chamar que eu sou o pesquim Mas na frente eu partideiro Contra o povo pra samba O samba é O samba é Bacogada Rola a noite, madrugada Vai até o som raiar Quem chamar que eu sou o pesquim Quem chamar que eu sou o pesquim Eu vou ter Pagodear Onde eu vou Pagodear Sou malandro, sou parceiro Vivo a todos os patideiros Pelo samba tem amor Jogo o chave pra mulata Eu sou patideiro na Tem seu bom pra queira a dor O samba é que essa é minha alma Minha aura se calma Com a meu corpo incendiar Pode estiver o samba Não esqueça que eu sou bomba Você pode me chamar Chama, chama Chama que eu vou Pagodear Me chamar que eu vou Pagodear Me chamar que eu sou o pesquim Mas na frente eu partideiro Pagodear Me chamar que eu vou Pagodear Me chamar que eu vou Me chamar que eu sou o pesquim Mais pra mim, sobra de vida Bota o povo pra sua larga Chama aí, beleza Chama Sábado, Helena Sá Vila de Noel Sol maior Vila Isabel, terra de Noel Vila Isabel, terra de Noel Vila da Estina Vila da Estina Vila da Estina Vila da Estina Noel, noel, Vila Isabel, noel, noel, Vila Isabel, bala daquilo, bala de noel, bala daquilo, bala de noel. Noel, noel, ele foi lá no céu, deixou o seu nome, Vila Isabel, terra de noel, Vila Isabel, terra de noel, Vila Isabel, terra de noel, 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 tentativa, tentativar, tentativa, neste oce noel. Noel, noel, Vila Isabel,Part ним, terra de noel, Vila Isabel, bala daquilo, bala de noel, bala daquilo, bala de noel, 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 ele foi morar no céu, deixou o seu nome, veio Isabel, deixou o seu nome, veio Isabel. Quebra Isabel, terra de Noel, em casa esquerda, vem pra pensar, noel, em casa esquerda, vem pra pensar nove, Visitou. Noel, 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 Vila Isabel, Noel, Noel, Vila Isabel, Fala da fila, fala de Noel, Fala da fila, fala de Noel. Noel, Noel, Ele foi mirar do céu, Deixou o seu nome, Vila Isabel, Deixou o seu nome, Vila Isabel. Helena Sá, valeu. Nosso companheiro, Tonizinho. Tonizinho Amaral, a minha música é Pirão de Piranha, é maior. Estou chegando, estou chegando. Vamos lá! Pirão de Piranha é muito bom, é muito bom, é muito bom, o Pirão de Piranha é bom demais, é bom demais. O Pirão de Piranha é muito bom, é bom demais, o Pirão de Piranha é muito bom, é bom demais, o Pirão de Piranha é muito bom. O Pirão de Piranha é muito bom, o Pirão de Piranha é bom demais, é bom demais. Mas como o Chico é disse a minha frota, dessa vez foi o Pirão, mas o Chico adiantou. Só pra Piranha é de rodamão, com bizarra, rapaziada, pra participar da famosa peixada, todo mundo se bagunçando. O meu desse bicho sempre é coia, olha aí, maladega, fazer peixada tem que ter Piranha, olha aí, maladega, fazer peixada tem que ter Piranha. O Pirão de Piranha é muito bom, é muito bom, o Pirão de Piranha é bom demais, é bom demais, o Pirão de Piranha é muito bom. O Piranha é bom demais, o Piranha é muito bom, é muito bom, o Piranha é bom demais, o Pirão de Piranha é muito bom. E não tiranhas, não tiranhas, não tiranhas. E não tiranhas, não tiranhas, não tiranhas. E não tiranhas, não tiranhas, não tiranhas. E não tiranhas, não tiranhas. E não tiranhas, não tiranhas, não tiranhas. E 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 não tiranhas, não tiranhas. porrejar caramba 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 Como tem mulher desse samba Caramba, como tem mulher desse samba Vou chegar bem de mansinha Vou chegar bem devagar Vou filmar quem está sozinho Pra poder me aproximar Aquela que estiver sozinha Vou chamar pra dançar Um papo no pelo lindo Pode crer que eu vou mandar Se ela parar na minha Na coquinha Vou beijar, vou beijar Vou beijar Vou beijar Vou beijar no chãozinho Pensa bem no cinho Vou beijar, vou beijar Vou beijar, vou beijar Vou beijar e beijar Vou beijar na rochecha Vou beijar, acho caramba, caramba Caramba, como tem mulher desse samba Caramba, como tem mulher desse samba Caramba, caramba, caramba Como tem mulher desse samba Caramba, como tem mulher nesse samba Caramba Compositorio do Brasil Eu acho que eu tenho que escrever A música é Não Mata e Não Morre Não Mata e Não Morre Você me mata e não morre E vireste, corre, corre Trabalhando sem parar E o trabalho é o seu Eu tenho o ano inteiro Pra você tudo são dores E matéria de dinheiro Você confia nele pra viver Ele te ajuda a me empreender E o seu machismo a deitar Vai, te esquece E na vida do mundo Faça liça Durante eu largo tudo Seu dinheiro não me laça Você vem, não me invade, não morre Vireste, corre, corre Trabalhando sem parar Só sua vontade prevalece Os meus direitos de mulher Você me esquece A mão da sua cama De espinhos o animeiro De espinhos o animeiro Quando dirá respeitar Não vai lhe salvar O seu dinheiro Bate no peixe e de gerente A vida é o meu tronco E você brilhante De seu dinheiro E traz segurança e amor Com esse gênero forte Colherá solitão e dor Você me importa E não morre De mulher escorre, corre Trabalhando sem parar Até que o trabalho É o seu bichinho O ar inteiro Pra você Mando são flores E matéria de dinheiro Você confia Com ele pra viver Ele te ajuda a entender E o teu machismo a citar Mas esquece Que na vida do mundo Faça liça Durante eu largo tudo Seu dinheiro não me laça Só sua vontade prevalece Os meus direitos de mulher Você esquenta A mãe da sua cama De espinhos o animeiro Todo dia a lhe espetar Não vai lhe salvar O seu dinheiro Bate no peixe e de gerente A vida é o meu tronco E você brilhante Se o seu dinheiro Me traz segurança e amor Com esse jeito bate Colherá solitão e dor Você não bate e não morre Você não bate e não morre Você não bate e não morre É isso aí gente Compositores do Brasil Sinês e torcuado Não queima esse marco Lá maior É gente É que nós vamos limpar a carne Vamos lá Não queima esse marco Isso vai dar confusão A fumaça desse marco E como chama atenção Não queima não Não queima esse marco Isso vai dar confusão A fumaça desse marco E como chama atenção Se a fumaça fugir Se espalhando pelo ar Tem bombeiro de tudo Que é canto Polícia civil e até militar Perícia do ILPS Querendo saber onde a fumaça está Depois da bubuca Com a barra Eu só quero ouvir Você se explicar Não quero amar Não quero esse marco Isso vai dar confusão A fumaça desse marco E como chama atenção Não quero esse marco Não quero esse marco Não quero esse marco Isso vai dar confusão A fumaça desse marco E como chama atenção Essa mistura de ervas Não é dos perdidos É da salvação Não há mal que lhe resista Todos eles vão ao chão A bonequinha, a bonequinha E o rosto que também tem pejorim Eu devo um burco Eu descanso e tira aqui Sei lá de cima de mim Não quero amar Não quero esse marco Isso vai dar confusão A fumaça desse marco E como chama atenção É da salvação É da salvação Isso vai dar confusão A fumaça desse marco E como chama atenção Vamo de novo Se a fumaça fugir Se espalhando pelo ar Tem bombeiro de tudo Que é cano de polícia civil E até militar Penicentro e NPS Querendo saber onde a fumaça está Depois da buruca Vou matar Eu só quero um vivo Sem dias brigar Não queima Não queima Isso vai dar confusão Tira a boca A fumaça desse marco E como chama atenção Vamo de novo Vamo de novo Não quer esse marco Não quer esse marco Isso vai dar confusão Isso vai dar confusão A fumaça desse marco E como chama atenção O meu Essa mistura de ervas Não é dos perdidos É da salvação Não há mal que lhe resista E todos eles vão ao chão Alegre em Aru de Guiné E o Roche também tem juí Seu tempo não curta nos cantos E tira a fisila de cima de mim Não queima Não quer esse marco Isso vai dar confusão Nada é boa A fumaça desse marco E como chama atenção Nos EUA Vamo de novo Vamo de novo Seu tempo não quer esperar Não entende Mais a fumaça da confusão A fumaça desse marco E... Como chama atenção Não quer esse marco Isso vai dar confusão A fumaça desse marco E... vamos chama atenção Mais a fumaça desse marco E... Como chama atenção Mais a fumaça desse marco E como chama-se 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 O assessorista, colherente aqui dou pra você Tem que ter de piú, só pode sim, só pode sim Não pode, não pode louco, não pode nem Só pode sim, muita vez, só pode sim Não pode, não pode louco, não pode nem Só pode sim, muita vez, só pode sim Não posso subir e escapar, pro joelho não quebrar E a ressaca de dovinho sobe da vontade Eu fiquei devido e perdi até meu pulo Aquele elevador parece até o boca de um pouco Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode ser Não pode ser muita vez, não pode ser Não pode, não pode, não pode, não pode ser Só pode cinco e também só pode ser Só pode cinco e também só pode ser Só pode cinco e também só pode ser Só pode ser do Brasil A nossa família com todos os valores do Brasil Eu gostaria de agradecer ao Carlinhos Serra A TV Rio E o nosso canal é o canal 6 da NET São muitos compositores que cantaram aqui no projeto Como o projeto é um programa É um programa longo Eu não sei se todos os compositores estarão nessa primeira edição Mas estarão em outras E você não pode ficar de fora Curta a nossa página Compositores do Brasil Lá no Facebook e acompanha essa família aí Que é a família de união ao verdadeiro samba de raiz Sem agrotóxico Valeu? Esse é um abraço pro amigo Barreto Baixada E da família Compositores do Brasil Tvc Rio apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinhos Serra Tvc Rio